Música Vou acender bramas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou cantar comigo, ninguém pode Para que o mal não vá sentando em cena Vou acender bramas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou cantar comigo, ninguém pode Para que o mal não vá sentando em cena Olha o grande ele não pega, não pega, não Não pega em quem tem fé no coração Olha o grande ele não pega, não pega, não Não pega em quem tem fé no coração Ocupou sua espalha, sua capa e o carro anda Me dá sempre proteção Tempo pelo amor estando Ocupou sua espalha, sua capa e o carro anda Me dá sempre proteção Tempo pelo amor estando Ocupou sua espalha, sua capa e o carro anda Vamos salvar São Jorge Carvalho Vamos salvar São Jorge Carvalho Vamos salvar São Jorge Carvalho Ocupou sua espalha, sua capa e o carro anda A voz do patideiro vai ao infinito Há sempre uma história por cá Do povo que veio de lá De alemã É uma voz que não se cala Superou a senzala e conseguiu se libertar Os achos têm influência no samba Clareia a mente de um bamba que cultiva a inspiração Lua de ovo Não deixe momento, amor, meu samba na escuridão Clareia meus acordes musicais Ou será que a lua de São Jorge não é mais? Clareia meus acordes musicais A lua 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 Só tem uma cesagem, não se rir, se libertar, deixa ele Os astros têm influência no samba Clareia a mente de um papa que cultiva a inspiração Lua de Ogum Não deixe em momento algum Que o samba na escuridão Clareia meus acordes musicais Ou será que a lua de São Jorge não é mais? Clareia meus acordes musicais Clareia Clareia meus acordes musicais Clareia meus acordes musicais Eu tenho um samba do hino poderoso que é meu pai outro Eu tenho Eu tenho outro samba que me apara na descida que é meu pai chamando E quem me ajuda no meu caminhão nessa vida vai na corrida do ouro É Oxum É Oxum Nas bandigas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Para livrar meu pai é meu pai é meu pai do povo aluno Por isso que a vida que eu levo é beleza Eu contei um testemunho eu só vim pra cantar Cantando eu transmito alegria Já faz qualquer nostalgia pra lá Já faz qualquer nostalgia pra lá Vai vem pra lá E a quem diga que essa minha vida não é vida para um ser humano Eu contei um piqueiro e pode ser Eu tenho um samba que a gente não vê Eu tenho um samba que me apara na descida que é meu pai chamando E quem me ajuda no meu caminhão nessa vida vai na corrida do ouro É Oxum É Oxum Nas bandigas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Para livrar meu pai é do povo aluno Por isso que a vida que eu levo é beleza Eu não tenho um testemunho eu só vim pra cantar Cantando eu transmito alegria Já faz qualquer nostalgia pra lá Vem pra lá Será E a quem diga que essa minha vida não é vida para um ser humano viver E pode ser Eu Nas bandigas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Além meu pai é do povo aluno Além meu pai é do povo aluno Além meu pai é do povo aluno Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu pego Eu pago tudo que eu consumo Consumo Livre o emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço a erro Mas também não peço a erro Mas também não peço a erro Eu sou descontraído 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 Mas é gente Eu sou descontraído Eu sou descontraído Eu sou descontraído Eu vou postanraído Eu sou descontraído Eu sou descontraído Eu sou descontraído Então eu só descontraído Vou curar uma vez, sei lá, mas é uma pessoa pra te derrubar Ô, ia, ia, você me jogou um feitiço, quase que eu morri Júlio, eu sei que eu sou frio, porque eu nem me atrai, mas pode brincar Asadinho por seu, por favor de cabelo, pode derrubar Uma cabeça de burro, pra que ela me encanto, que eu vá coar Agora tu pode ser forte, pois tem que ter sorte, para se salvar Tomar cuidado com o médico, a medida que eu vou te jogar Eu vou botar Eu vou botar teu nome na maturna, vou procurar uma vez, sei lá, mas pode brincar Ai, vai bate palma igual que eu, puxado, ia, ia, puxado Você me jogou um feitiço, quase que eu morri Só eu sei, só eu sei que eu sou frio, porque eu nem me atrai, mas vou me ligar Eu vou botar Eu vou botar teu nome na maturna, vou procurar uma vez, sei lá, mas é uma pessoa pra te derrubar Você me jogou um feitiço, quase que eu morri, só eu sei Só eu sei, só eu sei que eu sou frio, porque eu nem me atrai, mas vou me ligar Eu vou botar teu recado em um tanto com pimento Quero ver se você aguenta, mantida, então vou te jogar Eu vou botar teu recado em um tanto com pimento Eu vou botar teu recado em um tanto com pimento Comigo não vá mais brincar Eu vou botar teu recado em um tanto comogênio Eu vou botar teu recado em um tanto com você Eu vou botar meu recado em um tanto com pimento adin por favor, sila, aparece lá, Herzengueva e lá Eu vou botar teu recado em um tanto com peste Dona Esponja já incorporou, incorporou a você Deve mais de 100 caixas, sem limpar a tua mente Dona Esponja quando chega, que se esponja lá no bar Pede uma purinha para abrir, é você né E recebeu pra bará, a enfeite na coxa, a peça e a coxa Sardinha, linguiça, com resmi, croquete Bebe mais de 100 caixas, sem limpar a tua mente Vai a manhã, vai a manhã, vai a manhã Vai a manhã, vai a manhã, vai a manhã Vai a manhã, vai a manhã, vai a manhã Vai a manhã, vai a manhã, vai a manhã Logo após as 120, eu põe, vejam bem o que resulta Bramará se vai e fecha, Dona Esponja dá consulta Quando saca do castigo, seu cubo de rolo e seu calivete Bebe mais de 5 caixas, sem limpar a tua mente Toda esponja já incorporou, incorporou a você Bramará, pra alguém cantar, seu sangue subiu a minha mente Bramará, pra alguém cantar, seu sangue subiu a minha mente Bebe mais de 5 caixas, sem limpar a tua mente Toda esponja já incorporou, incorporou a você Bramará, pra alguém cantar, seu sangue subiu a minha mente Bramará, pra alguém cantar, seu sangue subiu a minha mente Música Quando eu canto na sireira, eu não tiro o meu olhar A sepulha na minha teia, você não me fez pensar Tem que ver no teu perfume, tem que parte o teu refém Se o sorriso tem o nome, que nenhuma estrada tem Tô comendo esse doce, tô comendo esse o acalm No caibacho e negro em força, bebo olhar na tentação Essa boca que me feia, me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeira, jovem do meu coração Seu tempero me deixa molado, é o teu misturado com peguei Do que eu tô, eu me moro, eu me moro, tô numa casinha de saber Como é lindo, bailado debaixo dessa sua saia do brilho Quando eu vamo, eu me moro, eu me moro, eu me moro, eu me moro, eu me moro Só sei que o sorriso batou com o truque do seu balanço Penta cola comigo porque, tô mamando você Eu me moro, eu me moro, eu me moro, eu me moro Eu me moro, eu me moro, eu me moro, eu me moro Eu me moro, eu me moro, eu me moro, eu me moro E ai, eu me moro, eu me moro, eu me moro E eu me moro, eu me moro, eu me moro E meu Deus, o seu encano parece que vem o milhão Você é herói de um jogo de jogo que fica no couro boaneiro Só sei que o sonho batou cada um pouco do seu balanço Tenta cola comigo porque tô amando você Tenta cola comigo porque tô amando você Tava pra ver você roubar a minha volta Minha volta, tanta tua ingratidão Meu amor que se pegou, não merecia A partir da água assim, sem deixar de explicação Quando você chegou pra mim, foi tanta julga Tanta promessa desse amor, jamais teve fim Agora vejo, foi somente um desejo Simplesmente um incêndio, pra mais uma condição Enquanto eu, que eu botei todas as cartas Nesse amor que me descarta Sou a dor dos ilusões O que restou de nós foi Vou apagar minha lembrança E não vou mais me entregar pra intuturança Pago pra ver você roubar a minha volta Minha revolta, tanta tua ingratidão Quem deu amor que se pegou, não merecia Na outra, a partida, sem deixar de explicação Quando você chegou pra mim, foi tanta julga Tanta promessa desse amor, jamais teve fim Agora vejo, foi somente um desejo Simplesmente um incêndio, pra mais uma condição Enquanto eu, que apostei todas as cartas Nesse amor que me descarta Sou a dor dos ilusões Vou refazer minha vida Vou refazer minha vida Vou dar o meu telefone O que restou de nós dois Vou apagar minha lembrança E não vou mais me entregar Feito criança Eu quero presentear A minha vida não zela Não é prata nem ouro É uma coisa bem singela Vou poupar uma faixa amarela Portada com o nome dela E vou poupar uma faixa amarela E vou poupar uma faixa amarela Na cabeça Eu quero presentear A minha vida não zela Não é prata nem ouro É uma coisa bem singela Vou poupar uma faixa amarela E vou poupar uma faixa amarela E vou poupar uma faixa amarela Na cabeça amarela De um gato amborada Um cão e uma cadela Uma cortina a gremar Para enfeitar a janela Sem falar na tal faixa amarela Com a portada com o nome dela Que eu vou poupar uma faixa amarela Na cabeça amarela Sem falar na tal faixa amarela Com a portada com o nome dela Que eu vou poupar uma faixa amarela Na cabeça amarela Vardo E para o nosso papá Vai ter bife de panela Salada de bife de panela De loja chuchu perigela Sem falar nessa faixa amarela Com a portada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da faixa amarela Na entrada da faixa amarela Com a portada com o nome dela E manda incêndio E manda incêndio Na entrada da faixa amarela Com a portada com o nome dela E manda incêndio Na entrada da faixa amarela Com a portada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da faixa amarela Portada com o nome dela Que eu vou mandar perdurar Vambora meu filho, sem errar errou O povo tá aí pra ajudar a gente, vambora Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração, mas sem devela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina, você é donzela Quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração, mas sem devela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina, você é donzela E quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem comi um chamego Todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de ter carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela tem se envolvendo Pois chegou na bandeira Ela vai Ela vai Ela vai No pacote cheiro, hein? Ela vai No pacote cheiro, hein? Pois chegou na bandeira Ela vai No pacote cheiro, hein? Ela vai No pacote cheiro, hein? Ela vai No pacote cheiro, hein? Qualquer dia me envolto e tomo coragem Me rezo em frente à imagem Do bom Jesus de Nazaré Não se ouve, por favor, vem ouvir minha prece Pois só minha paz que merece E só tem amor que tem fé Pois sempre na bandeira Ela vai Não se ouve, por favor, vem ouvir minha prece Ela vai Ela vai No pacote cheiro, hein? 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 No pacote cheiro, hein? No pacote cheiro, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Botou sal na batida de limão Vem agora pra ouvir Deu na parte pra cá Tato, carginho, cachorro, 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 provado Entrou no chuveiro ali Não queria papo Desperou Desperou E quis se segurar Eu consegui te desabar Foi pra rua de novo Tô no meu lado, tô na janela Chegou o defunto, apagou a vela Tocou a viúva, mulher de favela Deu um beijo nela, o bicho pegou A polícia chegou, o coro levou E o cara entrou E ela não tinha que amar Aquilo que era mulher Pra não te adorasse, saia da cama Na ponta do que? Só te alavatar, sabia que eu pus Na bandeja, café Chocolate, biscoito, salada E tudo que é mais do que? Subou de mamão Na moça, ela pira, minhoque, ô Com uma gotela grega, batata corada Um vinho pro pão E no jantar, ela mesma fatura do almoço E ainda tinha opção Mas deu mal e ela dispensou você Chegou em casa outra vez Tortasso Doitaço Brincou da perna sem razão Quis comer arroz doce Com o piago Botou sal na batida de irmão Quero ver o que eu vou embora Eu lá vai marcar Sardinho, cachorro, caça só pro pato E todo chover de terra, sapato Porque ele apaga Foi lá no curão Pegou o peito e tal Deu tiro na mão do próprio irmão E quis se segurar Eu consegui se desabar Foi malu de novo Sigou o defunto Abagou a vela Cantou a viúva Mulher de pavela Deu beijo nela O bicho pegou A polícia chegou Quando levou E cala entrou E ela não te quer mais Foi pra rua de novo Pegou o velório Boa da janela Sigou o defunto Abagou a vela Cantou a viúva Mulher de pavela Deu beijo nela O bicho pegou A polícia chegou Quando levou E cala entrou Que ela não te quer mais Perdeu Perdeu O vagabundo Agora Chora Eu não sei se ela fez feitismo Nem barco mal ou coisa assim Eu só sei que eu tô bem com elas A vida é melhor pra mim Não deixei de ser pédio Não deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bendito por todo mundo Eu deixei de ser pédio Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bendito por todo mundo Na hora de trabalhar Levanto sem reclamar Antes do caro cantar Vai A noite volto pro lar Toma banho e jantar Só tomo uma no bar Que mentira hein Pastor Prova a você que eu não sou mais isso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não perco nem o corpo Minha patroa Eu deixei de ser vagabundo Eu deixei de ser vagabundo Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não perco mais o meu compromisso Não percebi se ela fez feijos ou mal Pois assim eu sou assim Estou tão bem com ela E a vida é menor pra mim Eu deixei de ser pédio Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bendito por todo mundo Eu deixei de ser pédio Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bendito por todo mundo Na hora de trabalhar Levanto sem reclamar e antes do galo cantar E fui eu, a noite volto lá Pra tomar banjo, tá só tomando um bombazinho no bar Pra mim na noite ela fui, pra roubo da cintela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou mentista por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou mentista por todo mundo Aumentei minha fé em Cristo, sou mentista por todo mundo Seca! Aumentei minha fé em Cristo, sou mentista por todo mundo Se alguém vier me perguntar o que é caviar Só com esse recorte, você sabe o que é caviar Nunca nem nem confio, eu só ouço falar E você sabe o que é caviar Nunca nem nem confio, eu só ouço falar Geralmente quem come esse prato tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chipa Quem sou eu pra tirar essa chipa, assim me enxerguei Coitado? Coitado? Se eu olhar pro lado, me depara com a fome Sou mais novo com o frito, paroco, tô meio na minha casa É o que mais se consome E se alguém vier me perguntar o que é caviar Só com esse recorte, você sabe o que é caviar Nunca nem confio, eu só ouço falar E você só não confio, eu só ouço falar E você só não confio, eu só ouço falar Geralmente quem come esse prato tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chipa, assim me enxerguei Coitado? Mesmo assim no reclamo da vida, apesar de sofrer, não consigo levar Um dia eu acerto numa loteria e desparia Até posso provar, você sabe Nunca nem confio, eu só ouço falar Nunca nem confio, eu só ouço falar Giovanna, já saiu a pavoxe Eu já passei por quase tudo nessa vida Nem matéria de guarda que me espera ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar 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 A verma eu Só me dizem, agradeço Conto o que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que crescer Se não tenho tudo que crescer Com o que eu tenho vivo De mansinho lá O amor A coisa eu não sei de que eu quero Também não me desespero Eu espero que você Não me desespero, né? Não me desespero, né? Não me desespero, né? Não me desespero, né? Só que eu não desespero, né? Dessa vida. Só posso levantar as mãos do céu, Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, Com o que eu tenho eu vivo, De banquinho lá no meu. A coisa não sai de jeito que eu quero, Também não me desespero, O negócio é deixar rolar. Ao chão de barranco de amanhã, Sou feliz e agradeço por tudo. Deixa a vida me levar, Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me fez Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou A vida de um lar O que você quer é vadiar Vai! Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Agora não precisa se preocupar Se passarem da hora Eu não vou mais te buscar, não vou mais Pedirem que o povo me implora Você tem a mania de ir para o outro e só tem a mania Você vai pra polícia, tá numa fria, não vai me copar, só sou Vai vadiar, vai vadiar Ivone! Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar A família da Marrom tá presente Da minha querida Alcione, a família da Alcione tá presente Você gosta da orgia, da noite que o dia não pode morar Vive outra fantasia, não vai se acostumar Eu errei quando tem que me dar um lar Você gosta de serene, o mundo é pequeno, vai se curar Vai procurar na neve, vai procurar na neve, vai procurar na neve Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Não vai se acostumar Eu errei quando tem que me dar um lar Você gosta de serene, o mundo é pequeno, vai se curar Vai procurar na neve, vai procurar na neve Só tem padrão na neve, vai procurar na neve Vai vadiar, vai vadiar Vai batear, vai batear 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto me deixe o meu coração Na minha paixão a torre estrela Estou me deixando deimar Alô Galito, faz um Fá maior aí pra me despedir da rapaziada Um Fá maior pra fechar Olha aquele Fá bem bonito A minha vida é um mar de roda em tua companhia Brinca quando desce um dia, mas depois das brigas retorna a harmonia Às vezes ela é do porra, às vezes é bicho de que sonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Nós brigamos por ciúme, costumes queixumos ou coisas banais Não quero que ela fume, ela quer que meu fome, como os irmãos cheirem demais Brigamos com a sombra, brigamos na dê Quando o bairro da manhã já disse por que que é Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Sem vergonha É você com o amor, que é esse meu sentimento, sem ver sentimento Seu dia de violação Seu dia de violão Sem vergonha Esse amor É A cana é boa Se conhece pelo nó E a sorria entre os dentes Um absolutely Poço, um atсон, um atonente Entre carpes e cavaco sobre o rio Donos caixen Ortei contido pelo cheiro dos chuvados O dia de mim, eu jordei Seu nome sobre esse Não sabe tudo é que é esse amor Se eu choro Será que você não notou Eu não vou ser completo Perdoa esse meu sentimento Sen�o me senti O dia de mim, eu jordei Seu nome sobre esse Não sabe tudo é que é esse amor Oi, ai, 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 ai Minha preta não sabe o que é Eu sei o que eu fiz nos lugares onde andei Quando eu contar, você vai ser paz Quando eu contar, você vai ser paz Vi um tipo diferente assaltando uma gente que é trabalhadora Morando num morro muito perigoso, onde está de caveira, comando um vapor Foi aí que o tal garoto, oitado do branco montou com caveira Tomou-lhe um sacode, caiu na labia Ganhei a minha preta, morreu de compras Minha vida não sabe o que eu sei E nem sabe o que eu vi Por tudo lugar escondeu Falei quando eu contar Quando eu contar, iaia, você vai se paga Falei quando eu contar Quando eu contar, iaia, você vai se paga Minha musa inspiradora Minha fé e minha paixão A de criatura toda Sempre no meu coração Eu hei guardar Seu nome eu hei guardar Eu hei guardar Seu nome eu hei guardar Nessa noite Essa noite eu vou te deixar no sereno Vai pro sereno Vai pro sereno Essa noite Eu vou te deixar no sereno Vai pro sereno O que eu tenho? Tenho mil razões para te deixar no ver O que eu tenho? Tenho mil razões para te deixar no ver A macumba da nega foi A macumba da nega é boa A macumba da nega é boa A macumba da nega é boa Sobrou o bagaço da laranja Sobrou pra mim 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 O bagaço da laranja O bagaço da laranja Sobrou pra mim 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 O bagaço da laranja O bagaço da laranja O bagaço da laranja